Bom dia, bom dia galera Queria contar pra vocês essas novidades Que eu me mudei pra cá, pro meu terreno Tá vendo? Eu e Guilherme Oi gente do canal Vocês quer ver um bicho no meu país? Vamos lá Vamos ver os bichos, animais Tá vendo? Vem cá Gui Deixa eu pegar aqui pra falar com eles Aí gente, eu me mudei pra cá, ó A área é muito bonita, pra eu criar meus bichos, meus animais Tá vendo? Aí eu ajeitei minha casinha aqui pra gente vir pra cá Aí eu vou fazer meus vídeos aqui Espero que vocês gostem, gente, viu? Ó gente, eu tô com uma novidade ótima Meu arroz agapone, deu filhote Eu fico todo doidinho aqui Antes disso eu vou te mostrar uma coisa a vocês Entendeu? É isso aqui, ó Né Guilherme? É Eu vou soltar ela, gente Ela vai e volta tudinho, não é Guilherme? É Abre Guilherme Guilherme vai abrir aqui Vai Guilherme, abre Deixa elas sair, Guilherme Sai daí Sai daí Gui Pra elas dão uma passeada É, gente Elas vão dar uma passeada Aí daqui a pouco eu volto Antes de anoite ser Elas estão tudo de volta Elas vão andar aqui na área todinha aqui, ó Elas andam Todinha Daqui a pouco elas saem Pronto, gente Aí Eu comprei aqueles dois ali Que foi de violeta E eles estão Eles estavam cruzando E eu acho também Que eles vão dar filhotes E eu vou pegar mato E vou colocar lá Entendeu? Muito Muito legal, gente Ó Esses violetas aqui, ó Tá vendo? Estão ali dentro, ó Não saíram Muito lindo mesmo Vem, menino Cadê vocês? Tá vendo? Aí Eu vou tentar abrir ali Pra vocês darem uma olhada Eu tô com esse papacapecoleiro aqui também A imagem do meu colega Ele deixou aqui Canta muito Muito bom mesmo A casa ficou excelente, ó Tá vendo? Falta só pintar a grade Tá vendo? Tinha aquela cisterna ali, ó Ficou ótima Tá vendo? Muito grande mesmo Tá vendo? A cisterna Muito enorme Guilherme tava no dia também Não foi, Guilherme? Foi Foi isso? Pronto, ali, ó Cadê ele, Guilherme? Saiu não Eu vou mostrar pra vocês aqui Vem cá, Guilherme Pronto, gente Eu moro aqui já vai Eu tenho esse terreno aqui Já faz uns quatro anos já Os pés de coco Tudo carregado de coco Tá vendo? Pra gente tomar coco E eu vou fazer meus vídeos aqui Eu tenho minhas Minhas carneiras Olha lá, gente Tá saindo agora Eu vou mostrar pra vocês Tá saindo agora Olha ali, gente Tá vendo? Eles vão sair Tá vendo? Elas saem tudinho Elas saem e voltam Tudinho Tá vendo? Elas saem Elas vão voar Tudinho Anda por aí Tudinho Elas voam tudinho por aqui, ó Elas saem voando Vou pedir pra fazer um açude ali Eu não fiz porque Tá chovendo muito aqui Chovendo muito mesmo Aí eu não fiz ainda Por causa que Tá chovendo Aí quando a máquina vem Pode afundar Porque isso aqui é uma área verde Da marinha Aí eu tô aqui Pronto Aí se a máquina vem Vai terminar afundando Aí eu vou fazer um açude naquela área ali Por causa dos meus Meus patos Aí eu vou dar uma subida aqui Pra mostrar pra vocês Coisa mais linda Segura aí, Gui Guilherme vai segurar Isso Fica mostrando assim Tá vendo, gente? Muito lindo mesmo Espero que vocês Eita, eu acho que não vai dar não Porque a mãe tá no ninho Deixa eu mudar aqui Aí Guilherme é meu assistente de vídeo Né, Gui? É Segura aí assim Que é pra não apertar Tá apertando em que, Guilherme? Nada Eu escutei agora Tô apertando Eu acho que não vai dar pra ver Não dá não Pra ver não Quem tá lá é a mãe e o pai Não vai dar mesmo Vou deixar pra outros próximos É Outro vídeo Pra mostrar a vocês Vou mostrar outro vídeo a vocês Outras coisas Porque não deu pra mostrar Pronto, gente Aí é isso Aí eu vou mostrar a vocês também Eu tô com uns capotes Os guinézinhos Tá vendo? Comprei esses pintos Aqui, ó São muito lindos esses pintos Aqui Tá vendo? Comprei a R$4,50 Em casa de ração Comprei lá em Bizerro Caruperticaruaru Tá vendo? Muito bonito mesmo Tá vendo? Eu tenho os marrequinhos também Os marrequinhos Eu tenho os marrequinhos também Eles estão aqui embaixo do carro Acho que eles não estão não Eles saíram Eu vou fazer meus galinheiros Minhas coisas tudo direitinho Quando eu fazer meus vídeos Ficar tudo legal Aí, gente Eu comprei uma novidade aqui Coisa mais linda Eu mesmo gostei Espero que vocês gostem também Tá vendo? Que é Minhas galinhas aqui Diferenciada Olha que coisa linda Tá vendo? As galinhazinhas Quando eu vim eu me apaixonei Fiquei doidinho Aí comprei elas Vou fazer um vídeo aqui Começando a organizar E aqui dali É os guinezinhos novinhos Tá vendo? Muito lindo Tá vendo? É os guinezinhos Aí eu tenho essa área daqui Aí eu crio eles Muito bonito Eu acho que esse daí Ele bota ovos azuis Eu não sei Eu acho que ele coloca ovos azuis Eu não sei Dá o like de vocês aí Comenta aí Se vocês gostaram do sítio Tá vendo? Aí tem isso aqui, ó Essa parte aqui Vou colocar as burguesas aqui em cima Tá vendo? Vou pegar aquela peça dali, ó Aquela peça dali Que é de Apegir da água Aquela grada ali Vou ponhar aquela aqui em cima Vou colocar essas burguesas aqui em cima E vou deixar uma área aberta Pra quando ela quiser sair Entrar e voltar Sozinha por ela mesmo Sem precisar de abrir a porta Então é isso Olha aqui, ó Que coisa linda Vem Guilherme pra cá Guilherme Guilherme Fui simbora lá pra dentro Tá vendo? Muito bonito mesmo Ela vai e volta Tá vendo? Muito bonito Pronto é isso, gente Espero que vocês gostem aí Dá o like de vocês aí Inscreve no canal, gente Tá me ajudando muito Eu agradeço pra fortalecer o canal Ativa o sininho Pra receber as notificações E Compartilha com os amigos aí Com a família que gosta de animais E quem gostar de animais E eu queria você também Amostrar a você Uma coisa que eu esqueci também de mostrar Não foi, Guilherme? Foi O que a gente vai mostrar A burguesa com A burguesa tá com o que ali? Com ovinho Ela tá chocando Coisa mais linda Não é, Guilherme? Vamos lá, Guilherme Mostrar Mostra lá, Gui Vamos aqui Mostrar Daqui uns dias A gente vai ter Novidade No vídeo Tá vendo? Ela tá chocando Fica aberto, gente Tá vendo? Se ela quiser sair pra comer Pra qualquer coisinha Ela sai Volta Tá vendo? Muito lindo mesmo Deixa eu ver quantos ovinhos ela tem Vamos ver quantos ovinhos ela tem Tá com dois ovinhos Tá vendo? Dois ovinhos Deixa ela aí, Guilherme Vem Tá vendo? Muito lindo mesmo Tá vendo? Muito lindo Deixa eu ver Porque a hora que ela quiser voltar Ela vai voltar Mas ela não tá saindo Ela tá chocando os ovos Pronto, já voaram pra ali As outras As outras lá Vou mudar aqui, ó Vem a burguesa Bora ver a burguesa, Guilherme? Bora ver a burguesa Vamos lá, olha a burguesa Chama aí, Guilherme Tá vendo, gente? Guilherme vai ficar comigo Fazendo os vídeos Que ele quer ficar Que ele gosta Tá vendo? Elas voaram pra cá, ó Elas vão lá, Guilherme, mostrar Tá vendo, gente? Olha Elas voaram pra cá, ó Tá vendo? Tá vendo, gente? Tão aqui embaixo no chão, ó Tá vendo? Elas voaram tudo pra cá, ó Tem mais duas aqui em cima Tem outra ali, ó Tá vendo? Elas voaram tudinho, ó Ó, gente do canal Ó, gente do canal Tá vendo? Vamos embora Ó, gente Depois ela volta Não tem a perreza, não Fala, Guilherme, o que é? Olha As torneias vêm sempre por aqui Sabe por quê? Porque elas foram lá por junto Tá vendo, gente? Coisa linda Ó, gente Deixa eu estar indo Vou estar aqui Vamos simbora Tá vendo? Elas voam tudinho, gente Por aqui Elas gostam O urubu, ó Isso é urubu Uau Tá vendo, gente? Isso é urubu, não É, não Isso é urubu Tá vendo? Pois é isso, gente Se vocês gostaram aqui Tá vendo? Muito lindo mesmo Tá vendo, gente? Que área linda Ó, papai Vamos ganhar o vídeo Em área Pronto, já vê os gancinhos ali, gente Olha ali Vamos lá, Guilherme Vem, Guilherme Vamos, Guilherme Olha Já vê os patinhos Olha os patinhos, gente Coisa linda Né, Gui? Vai lá, Gui? Vai mostrar? Vai Vai, Guilherme Tá bom, Guilherme? Olha, gente Coisa linda Tá vendo? Muito lindo mesmo Aqui, ó Caicajá Pé de cajá Enorme aqui, ó Tá vendo? A gente toma suco de cajá Aqui, tudinho Os cajás Ó Tá vendo, gente? Ali é o lugar Dos meus carneiros Ali Posso beber essa água? Pode não Ali, ó O lugar dos meus carneiros Eu tô com nove carneiros Eu acho Tem duas no cio Mas até agora Eu acho que o carneiro Dope É baixinho demais Pra cruzar com ela Mas tá vendo? Aqui onde ficam os carneiros Tá vendo? Muito lindo mesmo Tudo verde, hein? Tem negócio de desmatar aqui Nada aqui, ó Tudo verde Tem a areia daqui de trás, ó Eu cuido muito Ninguém mexe aqui Tá vendo? As burguesas Ficam tudo por aqui Que lindo, gente Eu gosto muito daqui, gente Olha aí Manda e pede aí, Guilherme Ó, Guilherme Quer fazer? Pede o like Inscreve no canal Diz aí Se inscreve no canal E ative no sininho Aqui embaixo Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado